Rogério 13 Meus amigos e minhas amigas, hoje é uma data muito especial para mim e para milhares de professores em Sérgio. Eu tenho orgulho de ser professor há mais de 30 anos. Hoje sou professor universitário. Estar em sala de aula me renova, faz parte da minha missão de vida, que é transformar a vida das pessoas. Uma das coisas que mais me orgulha é carregar esse ofício sempre comigo, não importa a função ou desafio que eu assumi. Há quatro anos a educação em Sergipe não é respeitada. A última manobra do governo Belivaldo foi denunciada pelo Sintese, que é o Sindicato dos Professores do Estado. Vejam que eles falam sobre o último resultado do IDEB. Quando as secretarias de educação de Sergipe optaram por aprovar todos os estudantes de forma automática, por dois anos consecutivos, 2020 e 2021, os índices do IDEB só poderiam subir e não refletir a realidade das salas de aula, maquiando os dados. A realidade, na maior parte das escolas públicas de Sergipe, nesse governo, é que os alunos não aprendem direito. É muita irresponsabilidade do governo ter consciência dessa realidade e enganar a população. E pior, ainda fazer propaganda disso. Rogério é um homem do povo, não entrou na política por herança familiar. Eu acredito que ele vai ser o governador de todos, de todas, sergipanos e sergipanas. E nós vamos estar lá, junto com ele. A educação mudou a minha vida. Fiz de tudo para estudar, porque eu sabia que era através dos estudos que eu poderia chegar aonde eu quisesse. Eu consegui e voltei para a sala de aula, para ensinar, para retribuir. O ensino público merece respeito. Não existe nada mais importante na vida de um pai ou de uma mãe do que garantir o estudo e a formação de um filho ou de uma filha. Porque as oportunidades vêm com a educação. Saber que as nossas crianças estão numa boa escola faz toda a diferença. 60 alunos passaram mal. Os alunos estão a mecer, estão jogados, estão largados, comendo comida estragada. O que é isso? Não é a primeira vez, não. Se minha neta morrer, eu vou cobrar de quem? Quem já vem durante quatro anos, faz ser um governador. Esse é só um caso extremo que mostra a gravidade da situação da educação em Sergipe. Para melhorar a vida de novo. É crescer. É Rogério, governador do povo. Rogério vai levar a qualidade de escolas padrão para todas as regiões do Estado. Vamos usar a tecnologia com tablets e celulares para todos os alunos e facilitar o ensino. É prioridade para Rogério o passe livre no transporte público. Rogério vai valorizar e reconstruir a carreira dos professores, que é fundamental ao ensino. E criar cursos técnicos profissionalizantes que, ao longo do tempo, vão se transformar na Universidade Estadual. Melhorar a educação é urgente. Vamos recuperar a estrutura das escolas e garantir merenda de qualidade. Vamos reestruturar a carreira dos professores e melhorar consideravelmente os salários. Olha, minha gente, eu quero aqui assumir um compromisso com vocês e concurso público para aumentar o número de profissionais que colaboram no Estado, tanto na educação quanto na segurança. Rogério, trezeiro! Diz aí, se Rogério não é fera. Já conquistei mais três votos para ele. Vamos todos fazer a mesma coisa? Rogério é candidato de Lula, meu irmão. Agora é treze. É Lula lá e Rogério quer! E eles se preparem porque eu vou votar e eu quero mais universidade. É importante a gente convencer cada eleitor que eu preciso do voto dele para eleger o Rogério, o governador do Estado do Sergipe. Nós não podemos perder o bonde da história de ter um presidente do PT e um governador do PT numa coincidência que a vida colocou lá atrás. E agora a gente tem a oportunidade de repetir isso de novo e termos Lula presidente, Rogério governador para a gente botar Sergipe e o Brasil para frente. É Lula lá e Rogério quer! Ah, roxo treze aí!